Olá. Oi, Vanessa. Tudo bem? Estão me vendo bem? Estou. Está me escutando? Estou escutando. Então, primeiro, né? Boa noite a todos. Muito obrigada, Vanessa, por aí disponibilizar uma hora do seu tempinho para responder algumas perguntas dos nossos cursos, né? Que nós fizemos em parceria com vocês. Queria aqui explicar por que não está sendo a Bruna, né? Entrou eu na live. Como a gente sabe, não é tudo planejado e programado na nossa vida de mãe. O Gabriel chegou com uma alergia em casa, ela teve que ir para o PS com ele. Então, eu vou conduzir essa live junto com você. Estou muito feliz. De muita gente aí está entrando. Vamos esperar mais aí um ou dois minutos. Acho que eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Sou a Fabiana Colavine, presidente da Abrapraxia. A Abrapraxia a gente fundou ela há seis anos atrás, no papel mesmo há cinco anos atrás. E nossa missão é que cada criança com a Abraxia de falar na infância consiga chegar no seu melhor potencial. E para isso a gente faz diversas ações na Abrapraxia para que cada criança consiga chegar no seu melhor potencial. Uma das ações são os nossos cursos online, que em parceria com a psicopedagoga, mãe, especialista em educação especial, psicomotricista, né Vanessa? Isso, isso. E tudo mais no seu currículo. Nós fizemos uma parceria com ela e estamos para lançar o nosso quinto curso com ela. Já lançamos o pré-requisitos de alfabetização, quais são as suas habilidades importantes para o desenvolvimento infantil. Lançamos um curso de método fônico básico. Isso, isso. Depois o intermediário, matemática básica. E agora a gente vai aí para o que eu acho um bem interessante, que são as dicas para a adaptação curricular. Isso. Sou mãe da Ana Beatriz, uma garota com 9 anos e a Abraxia de falar na infância, mãe do Marco Antônio, um menino de 11 anos, que me enche de orgulho também, e esposa do Marco Antônio. Além de todas essas funções, presido a Abrapraxia e a gente, mas com outras mães que fundaram a associação e mães que são voluntárias, mães que trabalham com a gente, estamos aí tocando esse desafio e esse propósito de vida, que é trazer informação, informação para que as nossas crianças cheguem no seu melhor potencial. A live vai ficar gravada. É uma live de também esclarecimento de algumas perguntas que tiveram no curso da Vanessa. Nós também colocaremos na plataforma e disponibilizaremos no YouTube e aqui no Instagram. Então fiquem tranquilos. Vanessa pode se apresentar e depois a gente começa. Então, boa noite pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Medeiros. Como a Fábio falou, eu sou psicopedagoga clínica, tenho mais algumas formações, mas eu sou mãe de um menininho no espectro autista e com a praxia de fala da infância severa, de 9 anos. E trabalhei 16 anos em escolas, tanto públicas quanto particulares. Eu fui funcionária pública por 12 anos trabalhando no AE, o Atendimento Educacional Especializado, fazendo adaptação, formação de professores, treinamento de professores, treinamento de mediadores escolares. E também trabalhei os últimos três anos em escola particular. E aí, nesses anos todos de experiência com as crianças na escola e também com o meu filho, eu fui desenvolvendo algumas técnicas e fui estudando e fui aprendendo muito a respeito do processo de coordenação. Veio o convite para essa parceria muito bacana com o pessoal da Praxia Kids Brasil e a gente está oferecendo os cursos agora para treinamento especificamente de pais. Ele é um curso aberto para o público, mas o foco é pais, assim, muitas dicas para pai e mãe de como trabalhar com seu filho em casa, né? Porque a gente tem muitos cursos da Praxia Excelente, de profissionais, né? Para profissionais, mas esse curso ele tem uma linguagem bem simples que é para tocar os pais mesmo, né? Está aí a nossa parte. Eu acho que além dos pais, os atês das escolas, as pedagogas, as psicopedagogas que trabalham com crianças com necessidades especiais, específicas, eu acho que também agrega muito para esses profissionais. Acabei de indicar para uma mãe de uma criança com síndrome de Down, a T dela começou a fazer seus cursos, está super contente, super feliz, achou que as dicas são incríveis. Então, eu já tivemos algumas perguntas aqui, onde estão esses cursos? Acessem o site www.apraxiabrasil.org e tem lá uma aba de cursos, então você pode se inscrever por lá. Outra coisa, hoje a gente vai falar mais desses cursos da Vanessa, que fala mais sobre como que o pai, a mãe, a T, pedagoga, e essa pessoa que está junto com essa criança pode ensinar habilidades pedagógicas. Com essa questão de fonoterapia para criança com apraxia, a gente também tem cursos específicos nas nossas abas lá e vamos focar aqui no assunto que a Vanessa domina. Obrigada, Vanessa, por ter vindo. Então, vamos lá, Fabi, eu já recebi as perguntas por e-mail, mas vou deixar tudo isso. A gente teve algumas perguntas por e-mail, eu tive que imprimir, porque foi recente, né, que eu fiquei sabendo que eu ia conduzir essa live, mas espero que dê tudo certo. Até tive que pôr aqui uma maquiagem, porque eu estou acabada, gente. Estamos, estamos. Vamos lá. Estamos. Olá, Vanessa. Uma mãe mandou aqui. Meu filho é autista moderado, tem cinco anos, se tornou verbal aos três anos e quatro meses, mas ainda possui dificuldade para relatar algo. Como contar como foi na escola, mas acho que com cinco anos é difícil. Até o meu menino de onze não conta direito, né? Ele tem muita dificuldade em cobrir pontilhados, ele não compreende que precisa passar por cima dos pontinhos. Também não consegue copiar as letras, me parece uma dificuldade espacial. Seria isso mesmo? Qual área devo focar para ajudá-lo? Quais atividades preciso aplicar com ele? Então, vamos lá. Essa atividade dos pontilhados, ela é muito famosa na escola, né? Muitas professoras da educação infantil usam esse tipo de exercício. Mas a gente tem que pensar na coordenação visomotora dessa criança, né? Será que ela realmente está pronta para pontilhar esse olho? Aconsegue acompanhar essa mão, né? Ou essa criança se perde no contato visual muito rápido, ela perde o olhar para que ela dá conta. Então, a gente pode fazer outros exercícios anteriores ao pontilhado que podem chamar a atenção da criança para trabalhar essa questão da coordenação visomotor, né? Que é o olho acompanhando a minha mão. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, a espuma, que é muito sensorial. E a gente pode fazer um zig-zag, até uma linha reta para que o olho ia acompanhando essa mão. A gente pode trabalhar com uma bolinha e um ímã embaixo e fazer um movimento assim no metal para essa criança olhar para onde esse ímã está indo. Então, seguindo, pessoal, a gente tem que prestar atenção na coordenação visomotor. Então, treinar esse olho para seguir essa mão, né? O exercício de pontilhado, ele é um pouco sem graça. Ele não tem nada, né? É um lápis que segue em vários pontinhos. Então, vamos fazer exercícios que são similares, mas que são muito mais divertidos. Então, como eu falei, é espuma. Passa o dedinho em cima da espuma. O ímã. E aí, a criança, eu levo esse movimento agora em cima e esse ímã carregando embaixo. Eu levo esse olhar acompanhando a mão. Eu mostrei, tem lá na Praxia, no feed do Instagram da Praxia aqui do Brasil. Eu tenho um vídeo, gravei, de acho que uns três minutos com várias brincadeiras de coordenação visomotora. Então, até mostrei uma caixa onde eu fiz uns furos e ali eu vou colocando a mão embaixo e mostrando um boneco para a criança bater com a mãozinha. Então, ela vai acompanhando o olhar dela. Como o boneco surge num elemento surpresa, ela toma um susto e ela bate naquele buraco. Aí o boneco desce. Aí o boneco aparece em outro buraco. Aí ela olha, rastreia e bate. Então, isso faz com que o olhar dela acompanhe a mão dela. Então, antes de a gente começar lá com uma criança de três, quatro aninhos para ela pontilhar, vamos treinar o olhar dela acompanhando a mão, mas fazendo atividades que são muito mais legais, muito mais prazerosas. Até ela acostumar, né? Porque se a gente começar com esses exercícios muito chatos a treinar uma coisa que é extremamente importante, que é esse olhar acompanhando a mão, como é chato, a criança não vai querer acompanhar. Se ela não querer acompanhar, ela não vai conseguir treinar. Então, eu tenho que pensar em exercícios de olho e mão, mas que sejam legais, que sejam divertidos. Dá uma procurada no feed do Instagram da Apraxia, que tem um vídeo que fala coordenação visomotora. Lá eu dou várias dicas de atividades, tá bom? Ótimo. Uma outra mãe perguntou. O meu filho pega no lápis corretamente, porém a escrita sai muito leve, muito fraquinha. O que devo fazer? Então, existem duas explicações pra isso. A escrita ser muito fraquinha. Às vezes é uma questão motora ampla mesmo, falta de força, falta de tonos. E aí, nesse caso, a gente poderia brincar com muitas atividades de motricidade ampla que fortalecem os membros superiores, punho, mão. Então, se ficar pendurado numa barra, ficar de barriga pra baixo numa bola de pilates e aí com as mãos pra frente pra segurar o peso do corpo no chão, puxar pneu com corda, isso tudo trabalha essa questão de membro superior, força. Então, às vezes a criança não consegue conduzir a força que ela tem que entregar no lápis. Mas se não for o caso dessa criança, se a mãe estiver acompanhando aí e quiser comentar, se não for o caso, se a mãe vê... Não, ela tem uma motricidade ampla bem desenvolvida, pega no lápis bem, mas parece que ele não entende que o lápis impacta na folha, né? E que produz um traçado. Aí a gente pode fazer um outro tipo de exercício, que é colocar uma lixa e isso olhar o embaixo da folha. E aí, quando o lápis deslizar, a criança vai sentir aquele... E aí ela vai perceber o impacto que o lápis faz na folha. E aí ela vai começar a entender que ela... O que ela faz risca, né? A gente pode fazer, inclusive, essa brincadeira com giz direto na própria lixa mesmo. Para a criança ter essa questão de sentir o traçado de uma forma bem sinestésica, sensorial, sabe? Sei. E daí veio uma pergunta. Tenho pouca força e eu tenho muita força. Os exercícios são os mesmos? Sim, sim. Vai ajudar também. Essa criança que emprega força demais, aí eu posso trabalhar essa questão da lixa para ela sentir, né? Que ela não precisa empregar tanta força para ela ouvir aquele barulhinho que faz... Para ela prestar atenção. E que emprega força demais, a gente pode dar um prompt, né? Que a gente chama de ajuda física, né? Para que essa criança não seja tão ansiosa, né? Porque aí essa questão de empreender força demais, a gente já envolve a questão, às vezes, comportamental. Às vezes, é uma criação muito agitada, muito... E aí a gente tem que avaliar ela um pouco mais, assim. O que eu posso fazer para que ela comportamental... E no impacto comportamental dela, ela venha ficar um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. O riscar na folha, geralmente, assim, com muita gana, é a ponta de um iceberg. Porque, geralmente, é uma criança muito ansiosa, muito agitada. Enfim, aí a gente vai avaliar para ver que tipo de exercício a gente pode fazer para que ela chegue na mesa um pouco mais tranquila. Certo. Tem mais uma pergunta aqui que veio das mães que fizeram o curso. Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Nove anos, ela está se desenvolvendo super bem. Ela faz fono três vezes por semana, terapia ocupacional uma vez. Mas a minha dúvida é se eu tenho ou não que colocar uma psicopedagoga na equipe dela também. Então, Fabi, isso é... Essa pergunta... Eu pensei... Puxa, que difícil isso. Porque é uma coisa muito pessoal, né? Nem todo mundo vai ter psicóloga na equipe. Nem todo mundo vai ter psicopedagoga na equipe. Nem todo mundo vai ter um educador físico na equipe. E a demanda, ela é muito particular de cada criança, né? Um profissional. E ela falou assim, a fono também trabalha a parte pedagógica. Eu acho que assim, é uma questão bem assim, individual. Você, como mãe dessa criança, você tem que analisar. Analisar. Se está tudo ok ou se a pessoa precisa dar uma mudada. Exatamente. E também, às vezes, assim, né? A criança... Pode ser que não há necessidade. É, e às vezes, assim, eu estou vendo. A minha fono está trabalhando na alfabetização. Mas ela empacou na alfabetização, sabe? Não está evoluindo. Está evoluindo em outros aspectos. Mas empacou na alfabetização. Pô, quem sabe está na hora, então, de eu procurar uma pessoa especializada em alfabetização de crianças no espectro, né? Porque a fono, ela vai trabalhar as questões fonológicas. A consciência fonológica. Mas, talvez, eu vou precisar de uma outra pessoa da equipe. Mas, aí, vai muito para mim da questão individual mesmo. Eu vou avaliar. Está evoluindo com esse tratamento que a fono já está fazendo? Ah, está. Não. Estagnou. Bom, então, eu vou pensar num segundo profissional para ajudar a fono nesse trabalho. Ah, ótimo. Ah, essa pergunta é ótima, gente. É sobre alfabetização, né? Eu preciso ensinar os nomes para o meu filho das letras? Tipo, F, G, J, etc. Essa pergunta é muito... Tem muito. Gente, quando a gente trabalha por consciência fonológica, a gente ensina o som da letra. Isso é ponto pacífico. Todo mundo já entendeu. Mas fica um tabu, sabe? Ah, mas eu não posso falar que a letra tem um nome? Gente, pode. Tem que falar, né? Mas a criança, ela não vai fazer com as pessoas... Hum, hum, hum. É importante ela conhecer o som. Mas ela também tem que saber que essa letra tem um nome. Então, a gente não precisa, sabe, criar uma teoria sobre isso. Ai, meu Deus. E agora? Muitas mães me perguntam isso. Aí, me perguntam na hora que a gente está ensinando um fonema novo. Tá, mas eu falo o nome da letra? A gente fala. Falem o nome da letra. Mas aí, vocês dizem. Ó, essa aqui é a letra V. Isso. E o som dela faz... Pronto, gente. Sabe? A gente diz o nome e a gente mostra o som. Não tem mistério. Não se preocupem. Quem trabalha com consciência fonológica, também tem que dizer para a criança que a letra tem um nome. Quando a criança reconhece somente o som das vogais dentro de uma palavra. O exemplo para a palavra rato, ela escreve A-O. Como proceder? Eu aceito ou eu tenho que sinalizar que faltou o R e o T, né? Nossa, super aceita. Super aceita. Essa fase é uma fase do desenvolvimento de leitura escrita. Ela é uma fase extremamente importante. Essa criança está silábica. Então, ela está tendo consciência de que essa palavra é feita de dois pedacinhos e que cada sílaba tem uma vogal. Só que ela ainda provavelmente não deve estar bem madura na consciência fonológica. Então, ela não consegue identificar a consoante. Mas ela identifica que tem uma vogal aqui e tem uma vogal aqui. Isso é muito importante. Tem muita criança que é alfabetizada e que não tem consciência de sílaba, né? De consciência sonora da posição das sílabas na palavra. Então, com certeza, quando a criança escrever assim, A-O, vai escrever cavalo, A-A-O. Não diga nunca. Ai, meu Deus, está errado. Diga isso. Que lindo. Tem A-A-O. E aí, a gente vai estar trabalhando para que ela consiga aprender o som das consoantes também. Que aí são outras etapas, né? No desenvolvimento de leitura e escrita. Mas, com certeza, valido. É super aceitável, né? E é muito legal ele fazer já essa identificação das vogal. Exato, exato. A gente vai só conduzir para que ele saia dessa etapa, não fique preso nela. Mas, é uma fase. A gente espera que ele chegue nessa fase. Tem uma pergunta da Cleo David aqui. Meu filho tem cinco anos. Ainda não consegue pegar no lápis corretamente. Mesmo usando corretor mágico. Deve ser os pegadores, né? Assim, do lápis. Você tem alguma dica para isso? Motricidade ampla. Como é que é o nome da mãe mesmo? Cleo. Cleo. Underline David. Eu acho que é Cleo, né? Deve ser a Cleo. Cleo. Quando a gente precisa de uma criança que desenvolva um processo de escrita. Se ela tiver condições orgânicas para isso. Vamos lembrar, né? Gente, que nem toda pessoa vai escrever. Depende da síndrome, do transtorno. Do que foi diagnosticado. Mas, se ela tiver condições orgânicas para isso. A gente vai desenvolver, sim. O processo de escrita. E a gente vai trabalhar motricidade ampla. Tá? Primeiro. Então, com aqueles exercícios que eu falei. Puxa, pinheiro. Ficar, aguentar o peso do próprio corpo num brinquedo, segurando numa vaca. Bastante exercícios com as mãos no chão. Tipo carrinho de mão. Alguém segura as pernas. E essa criança vai caminhando com as mãos. Bola de pilates de barriga para baixo. Aí eu coloco as mãos na frente. Com força. É barriga para baixo no skate. E eu puxando com os meus braços. Então, trabalhar bastante motricidade ampla. Força de braços. Braços, punho e mão. Primeiro de ampla. Trabalhou, 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 trabalhou. Aí a gente começa a fazer exercícios de motricidade fina. Mas é uma escadinha, tá? Cléo. É primeiro motricidade ampla. Depois a fina. A gente tem mania de correr para a fina. Pedir para a criançadinha. Vá fazer coisinhas. E às vezes é uma questão muito maior. Muito mais ampla. Postural. Falta de tonos. Questões de giro de punho. De força na mão. Então, começa pela motricidade ampla. Depois a fina. E aí a gente, quando chegar na fina, a gente começa a fazer exercícios específicos para a escrita. Tá bom, Cléo? Mas primeiro foca na ampla. A Libélula Espaço, deve ser esse o nome, perguntou. Por favor, pergunta sobre deixar a pista visual dos pontilhados. Como se desprender deles? Deve ser aquelas tarefias que tem o pontilhado. E a criança só faz com o pontilhado. E como você fazer a transição para fazer sem o pontilhado? Tá. Quando a gente tem uma criança que aprendeu a escrever em cima de pontilhados, e ela só escreve se tiver pontilhado, a gente tem que começar realmente a tirar essa pista, né? Porque o pontilhado é uma dica, é uma pista. Tem que tirar. Então, qual é a estratégia? A estratégia é a criança realmente perceber o traçado da letra. Porque no pontilhado, ela às vezes não percebe. Ela só cobre. Então, ela não percebe de fato. Ela não sente. O olho dela não acompanha, de fato, pensando no movimento. Não, desculpa. Não é muito voluntário que eu organizo. É um movimento que eu sigo, já tá pronto. Quando eu quero que a criança escreva, aí eu vou fazer realmente ela sentir essa letra. Eu vou fazer a letra de lixa. Então, eu vou fazer ela passar o dedo em cima da letra. Pra ela sentir qual é o movimento. Aí eu vou narrar. Sobe, desce, corta. Mas eu vou mandar uma sete de tosse na hora da live. Aí, eu vou fazer ela sentir essa letra. Eu vou fazer ela passar o dedo. Eu vou fazer massinha em ela passar o dedo. Eu vou fazer espuma em ela passar o dedo. Em seguida que eu oferecer essa atividade sensorial, eu vou oferecer um canecão e vou dar ajuda física. Porque ela teve uma experiência sinestésica. Então, eu vou tentar fazer ela oferecer esse traçado logo em seguida. Então, façam esse teste. Coloquem uma atividade sensorial. Pra ela sentir o movimento. E depois deem o lápis, o canetão, aquilo que fica mais fácil. O giz em gel, que duviza bem na folha. Pra criança tentar fazer o movimento. Depois da atividade sensorial que ela passou o dedinho no traçado. Ajuda bastante. Outra coisa, gente. Eu posso dar, por exemplo. Vamos imaginar o traçado do que era ensinar o ar. Eu posso dar um traçado assim, assim. E ela começa só terminando o traçado do meio. Então, eu vou fazendo tipo esvanecimento de ajuda. Então, eu dou um traçado assim e ela só corta. Então, eu treino um tempo assim. Depois eu dou o traçado assim, ela faz esse e corta. E depois ela faz os três pracinhos. Então, isso também é uma coisa que a gente pode fazer. Tá bom? Existem várias coisas que a gente pode estar tirando. Essa criança dando em tendência do pontilhado. Muito bom. Tiveram já algumas perguntas aqui sobre qual idade correta para iniciar a alfabetização para crianças autistas com a praxia de fauna. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Vanessa? Porque senão a gente antecipa demais. Cria uma expectativa enorme. E não está na hora da criança ainda, né? É. E essa é uma pergunta que aparece bastante, Fabi. Assim, eu vejo que é uma angústia das mães, assim. Gente, pode começar lá pelos quatro anos e meio, cinco anos. Mas, geralmente, quando vem essa demanda da própria criança, entendem? Quando a criança tem curiosidade. Quando ela quer. Quando ela interlexa. Quando parte dela. Tudo bem. Não tem problema. E aí, quando eu falo alfabetização, eu falo sistematizar mesmo, sabe? Pensar em alfabetização para essa criança. Mas, obviamente, gente, a alfabetização, ela acompanha essa criança desde que ela é pequenininha, dois anos, letras e números. Ela está em todos os lugares. Está na embalagem do brinquedo. Está na letra da busca do desenho. Então, essa criança tem que estar imersa num ambiente de alfotação. Mas, para sistematizar mesmo, mostrar o som da letra, aquela coisa toda que a gente gosta de fazer, né? No processo de alfabetização. Se a criança começar a demonstrar interesse com quatro anos e meio, cinco anos, ela quer, ela gosta. Vamos supor que ela é uma autista e ela ama o alfabeto. Tudo bem. A gente está partindo do interesse dela. Então, a gente vai brincar com esse som, vai brincar com essa letra. Ok. Agora, não. Meu filho não tem interesse nenhum, Vanessa. Não tem zero interesse. Ele está imerso no ambiente de alfabetização. A gente oferece, ele vê. Mas, ele não tem interesse. Bom, então, vamos começar lá com cinco anos e meio, seis anos. Que é a idade que, geralmente, a criança vai para o primeiro ano, né? É que a gente, às vezes, começa um pouquinho antes. Porque as nossas crianças demoram um pouco mais para adquirirem essa habilidade. Mas, também, a gente não pode começar cedo. Cedo demais. Eu já tive mães que me perguntaram assim. Vanessa, meu filho tem dois anos e dez meses. O que tu acha de eu fazer o curso de alfabetização? Eu digo, mulher. Mulher vai brincar com essa criança. Vai fazer outras coisas. Bate isso de cabeça agora. Agora, não. Entende? Então, não precisa ser precocemente demais. Essa criança tem que estar dentro de um universo letrado. Mas, não é uma coisa de sistematizar. Sistematizar mesmo. Se a criança tiver interesse e vontade, dos quatro anos e meio para frente. Cinco anos. Tá bom, gente? É o que eu acho interessante. que essas habilidades importantes para o desenvolvimento infantil, que é o curso do pré-requisitos, ele fala um pouco disso. Então, assim, a criança não precisa saber ler o alfabeto, mas ela precisa ter um N coisas para conseguir depois a ler o alfabeto. Então, se você sente que seu filho tem um atraso no desenvolvimento, trabalhar essas N coisas é muito importante. Para que quando ele chegue com cinco, seis, com identificação de letras, olhando as coisas, você já ter criado uma estrutura ali. E daí é só a mãe, gente. A mãe, o pai, os familiares, conversar com a equipe multidisciplinar. Aqui em casa, a gente teve uma intervenção bem cedo com o psicopedagoga. Foi bem positivo, porque a Ana hoje lê, escreve, claro, tudo cursivo. Cursivo não, tudo caixa alta, mas tá ótimo, né? Tá ótimo. E essa questão do escrever, a questão do escrever, perguntaram, e o uso do computador? Pode ser? Pode, gente. Gente, qualquer instrumento que leve a minha criança a avançar no processo de alfabetização, pode. Pode alfabeto móvel, pode adesivo de alfabeto, pode letras móveis de EPA, pode carimbo, pode digitar no computador, pode. Pó, deve, inclusive, se a gente vê que a criança não avança na escrita tradicional, gente, bora, vamos criar outras estratégias. A gente não tem que ficar preso, sabe? Eu recebo muitas mães, ah, meu filho lê tudo e não escreve. E aí a gente, tá, e aí? O que você que tá fazendo pra ele construir em palavras? Como que ele constrói? Não adianta só ler, né? É importante, mas a gente precisa fazê-la construir. Porque ler e escrever são processos mentais diferentes, né? Escrever exige muito mais habilidades cognitivas, né? Então, eu não posso deixar ela ler, 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 ler e não treinar com ela a construção de palavras. Então, não escreve, gente. Digitar, o método móvel, o touchscreen do iPad, que tem aqueles programas que a gente passa o dedinho e desliza. Bora treinar essas crianças na construção da rota onfonológica. Teve uma, acho que mãe, que perguntou aqui, Lucélia. Eu peço para a criança andar na letra no chão. É certo? Acho que ela colocar a letra no chão e ela... É legal, né? É super legal essa atividade. A gente, às vezes, não propõe tanto, porque depende muito também da questão coordenação, que a gente falou lá, né? Viso motor. Então, às vezes, a criança, principalmente as crianças no espectro, né? Elas, muito aqui, ó. Então, às vezes, não acompanham esse olhar lá na linha do chão, né? Então, é um exercício que, se a criança dá falta de fazer, vale muito a pena. Porque eu trabalho todo o movimento que a letra tem, né? Então, eu fazer ela caminhar e pensar em todo esse movimento, faz a volta, corta. É fantástico. Então, se a criança consegue, vale super a pena. Nesses dias mesmo, eu mandei para uma mãe uma atividade dessa e a criança não deu conta no chão. Então, a gente adaptou para a mesa e aí passar o carrinho em cima. Então, a gente vai pensar numa forma que essa criança consiga vivenciar esse traçado. Mas vale a pena no chão, sim. A Lucélia colocou também. Usa os brinquedos também para lembrar das letrinhas iniciais. Eu acho uma ótima também, né? Porque, assim, enquanto você vai brincando e fazendo link, tem uma pergunta aqui. Como fazer para não se tornar aversivo? É isso. Você trabalhar em cima do interesse da criança. Pelo menos é a minha resposta e a sua, Vanessa. É isso mesmo, Fabi. É isso mesmo. Fabi, o que eu vejo que... Eu também tenho um vídeo lá no feed do... Dá para assistir aqui de Brasil, gente. Quando terminar a live, procurem o da coordenação risumotora e eles. Cinco coisas que a gente não deve fazer no processo de autodestação. Fala. Procurem. Então, uma das coisas que a gente faz é, bora, deu, acabou, vamos trabalhar. A criança já vai para a mesa assim, tipo, hã? Sabe? Não. Gente, vem para a mesa, oferece uma coisa que a criança gosta. Começa com uma bolha, um negócio legal. Então, tipo, eu começo na mesa, mas eu pego ela primeiro pelo interesse, pela motivação, pelo engajamento. Então, eu começo pela bolha, pela massinha, por uma coisa que ela gosta muito. Depois que a gente brincou com isso, eu insiro a demanda que eu quero. Hoje o foco é trabalhar fonema F. Então, eu vou trabalhar essa atividade aqui. Então, eu já brinquei de bolha, já fiz um balão, soprei, saiu no ar. O balão faz... A criança volta lá, pega, me traz de novo, brincamos, agora eu vou inserir a demanda. E aí, depois, a gente faz uma pausa sensorial de novo, volta para a demanda. Então, assim, tem que ser legal, como a Fabi falou, tem que ser divertido. E a gente não tem que usar esses termos. Vamos trabalhar. Agora é hora da atividade. Eu estava, às vezes, brincando. Eu estava vendo TV, estava numa coisa relativamente legal. E aí, parece que ir para a mesa ficou chato. Entende? Tipo, dá aquela quebra, assim. Então, vamos começar na mesa e falar de uma forma. Ó, gente, vamos brincar aqui na mesa. Sabe? Como se fosse uma extensão do que a criança estava fazendo fora da mesa. Vamos brincar aqui? E aí, começar as atividades com uma coisa legal. Isso ajuda muito. Pausas sensoriais ajudam muito. Que mais que pode ajudar? E, gente, não coloquem demandas altas demais, né? Então, assim, muita informação na folha. Muito, assim, a criança já vê na mesa, assim, quatro folhas de cara. Aí, a criança já, ó. Né? Então, assim... Tem uma pergunta. Vamos para a próxima aqui. Vamos apresentar o grau principalmente, sabe? Se tem quatro folhas para fazer, apresenta um pedacinho da atividade. Uma pausa sensorial, brinca. Uma outra atividade, entende? Então, nem ter essas estratégias, assim. Isso realmente fica aversivo, né? Aqui tem uma pergunta interessante. É necessário a criança saber falar para iniciar a alfabetização? Não, mito, gente, mito. O que alfabetiza uma criança quando a gente está trabalhando por consciência fonológica é o gesto articulatório. Então, isso aqui. Isso aqui. Esse movimento que a gente faz com a boca é muito importante. Porque a criança, ela vai olhar. E ela, principalmente, tem alguns funemas, assim. Tipo, a gente começa, por exemplo, geralmente, quando a gente vai apresentar as consoantes, né? A gente começa pelo L, por exemplo. Porque ele é muito evidente, o gesto articulatório dele. A gente bota a língua para cima, a criança já pega a letra L no alfabeto móvel. Ela não precisa nem falar. Ah, mas ela já pega, porque ela já sabe o pai, o gesto, eu conheço. Então, ela não precisa ser verbal. Essa é uma preocupação muito grande, assim. E a gente tem esse cuidado. Porque a gente trabalha com crianças com apraxia de fala. Então, a gente sabe que essas crianças precisam aprender por outras maneiras que, às vezes, não sejam reproduzindo um som, né? Então, elas podem ler. Fala, Fabi. Pode, pode, pode falar. Elas podem, por exemplo, a gente pode dar uma palavra e a gente pode dizer assim. O que está escrito aqui? E ela lê sem falar absolutamente nada. E a gente deixa o item físico ou imagem para ela mostrar o que ela leu. E ela aponta para a gente. Ah, isso, está escrito borracha. Você pegou borracha. Muito bem. Então, ela está me mostrando através da imagem que ela leu. Mas ela não falou absolutamente nada. E aí, eu vou... Muitas vezes, é a voz da criança. Eu vou produzir um som para ela, ó. E aí, ela vai lá e pega a letrinha para me mostrar. Então, a gente vai ter que repensar as estratégias do exercício. Eu não vou mostrar a letra e dizer, fala para mim que o som é esse. Não, ela é não oralizada. Então, eu vou pensar em uma outra forma de apresentar esse exercício. Eu vou falar para ela, e vou mostrar o card da boca. Eu vou fazer uma pista muito sensorial, enfim. A estratégia que eu vou usar, e vou deixar as letras móveis na mesa para ela ir lá e apontar para mim. Entendi. Então, eu vou pensar em outra estratégia. Mas não que ela não possa ser alfabetizada. Jamais. Muito pelo contrário. Numa criança com TEA e pouco verbal, o processo para alfabetização tem um prazo ou idade limite? Não, gente. Não, gente. Nunca. Nunca. Nunca a gente... A gente sempre presume competência. Sempre. Sempre. Por mais que está passando o tempo. Às vezes, a gente pensa... Quando a gente vamos por... Eu peguei uma criança e está demorando três anos. O máximo que eu vou fazer é repensar a minha estratégia. Sabe? O que eu estou fazendo que não está funcionando. Então, eu vou repensar o que eu... A forma que eu estou apresentando. Mas nunca dizer que essa criança... Ah, gente. Já tem três anos. Deu. Vambora. Não. A gente vai seguir tentando. Vai repensar em outra estratégia e outra. E vai tentar sistema de comunicação metativa alternativa. E vai tentar um outro método de alfabetização. Um método global. Palavra inteira. A gente vai tentar. A gente vai seguir contando. O que você acha de trabalhar com pictogramas? Como construtivista, às vezes, temos que dar mais dicas silábicas e fonéticas. Mais receio de que a criança fique sem espaço para ela apresentar suas hipóteses. Eu acho que são mais fases. Toda dica que a gente dá com o sal são períodos. A gente entra com uma dica. E depois a gente sabe que, com o tempo, a gente tem que esvanecer aquela dica, né? As pistas multissensoriais... A gente sabe que elas são uma dica para a memória. Para ativar aquela memória da criança. Quando ela não está conseguindo som, não está sendo suficiente para ela identificar. Então, eu entro com a pista multissensorial. E aí, é fantástico. Porque elas geralmente lembram. Mas a gente sabe que, com o tempo, a gente vai ter que tirar os pictogramas. Se eu colocar para... Por exemplo, se eu quiser construir uma frase e essa criança não tem ainda noção de organização de pensamento e eu quiser trabalhar com isso, ok. É uma dica. Depois, eu tiro. Tudo que eu coloco, eu tiro. Mas eu não vejo um problema. Ah, mas aí, construtivista, eu estou tirando a possibilidade dela construir a própria frase. Gente, tem muitas crianças que têm essa dificuldade. Às vezes, por elas serem pouco verbais, como a pessoa mesmo falou. Às vezes, não estou dizendo que sempre, mas às vezes, essa criança pouco verbal, ela tem uma dificuldade para organizar a linha de pensamento dela. Ela não sabe onde é o sujeito, onde é o verbo. Muitas vezes, a gente mostra uma imagem para uma criança e ela fala assim, menina, só. Ela não consegue relatar nada, porque ela não consegue construir uma frase dizendo, a menina está pegando a bola. Então, eu preciso, num primeiro momento, ajudar ela a organizar onde vai menina, onde vai o verbo está, onde vai o complemento da frase. Então, a gente usa um recurso, mas depois a gente tira. E, com o tempo, a gente quer, sim, que a criança construa a sua própria frase. Mas, em muitos momentos, a gente tem que, primeiro, dar ferramentas para que ela entenda como faz isso. Aqui, a Vanessa já falou, né? Que a forma de escrever não precisa ser somente a escrita com a mão. Não sei dizer direito como vocês sabem isso. E daí, manual. E daí, uma pessoa que está angustiada, porque tem um aluno sem pega no lápis, com sete anos, você pode, sim, utilizar outros recursos para esse aluno demonstrar o aprendizado, que seja um alfabeto móvel, computador, um iPad, um celular. Sim. Com folhas, com letras, com letras, com o tempo, a criança pode, sim, né? Exatamente. Colagem. Vamos lá, vamos lá. Colagem. Tem uma super pergunta aqui, num dos cursos do método fônico, de uma mãe também, ela tem síndrome de Down, está no primeiro ano, tem muita dificuldade de fala, está na sala de recurso, está na escola municipal, ela se sente muito perdida ao ensinar a filha dela e, por isso, ela se inscreveu no seu curso. Esse processo dela falar, ela sabe que pode demorar. Mesmo assim, ela pode ser alfabetizada? E a gente já respondeu isso aqui, né, Valida? Sim, pode ser alfabetizada, com todas as pistas, todas as pistas e todo o trabalho da alfabetização pode, sim, ser feito nessa criança com a praxia de falar na infância. Sim, gente. Tem um, vamos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se... Alguém que... Boa noite, meu filha Altíssio, eu tenho três anos e nove meses, começou a falar há pouco tempo, tem a praxia de falar também. Quais atividades posso fazer nesse começo? Estou bem preocupada. Glau Pinheiro. Glau, é normal, né, essa preocupação, somos mães, né, mas nesses cursos de pré-requisitos, acredito, habilidades importantes para a alfabetização, tem várias dicas para você. Eu ia falar agora, é. Eu ia falar agora desse curso, porque esse curso é... Eu falo exatamente isso, assim, por onde começar, sabe? Porque está, veio o diagnóstico. E agora, o que que eu, como mãe, eu entrego para o terapeuta lá na sala de terapia, o terapeuta me dá dois exercícios para fazer em casa, eu faço, mas aí eu passo o resto do dia com aquela criança, o que que eu posso fazer a mais para potencializar, né, isso. Então, com certeza, esse curso de habilidades do desenvolvimento infantil antes da alfabetização é fantástico, porque a gente vai falar de atenção compartilhada, a gente vai falar de tônus, e aí vai entrar essa questão da escrita mais lá na frente que vai impactar na escrita, mas que brincadeiras que a gente pode fazer para fortalecer o tônus, imitação, que é uma coisa tão bacana, tão importante no processo de alfabetização, né, a gente trabalha com imitação de traçado, a gente trabalha com imitação de som, a gente trabalha com várias coisas que a gente requer essa habilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre linguagem receptiva, linguagem expressiva, como desenvolver em casa, como pai, mãe, assim, o que que eu posso criar dentro desse ambiente para favorecer que a minha criança queira se comunicar comigo, né, e consiga entender os comandos que eu dou. A gente vai falar sobre coordenação visumotora, que eu vejo que é uma coisa que muita gente tem essa preocupação, porque realmente, muitas crianças no espécie autista e com apraxia de fala, elas têm uma tendência muito grande a começar olhando e perder o olhar do que está fazendo, e o olho não acompanha essa mão. Então, lá tem um módulo só sobre isso. Tem outro módulo que é um módulo bônus, tá, gente? Ele não é uma habilidade que a criança tem que ter para se alfabetizar, mas eu chamo de módulo bônus, que é sobre pinça, que aí as pessoas falam muito, ah, como é que eu posso desenvolver escrita manual, escrita manual? Eu vejo uma pergunta assim, que é recorde. Então, ficou um módulo bônus lá com dicas de como trabalhar os tipos de força na mão até chegar à pega específica do lápis. Então, que exercício que eu posso fazer? Vamos lá. A criança com apraxia, dificuldade na alfabetização, tem condições de estudar numa escola regular? Qual a sua opinião? Gente, depende, depende do nível de apraxia, depende de se ela tem alguma outra comorbidade, se tem mais alguma coisa envolvida. Mas sim, a gente conhece muitas crianças, né, família? Eu acredito que sim. Eu sou do ponto de vista que a sociedade é... Precisa conviver, né? Diferente, a gente precisa conviver, a gente precisa aceitar, a gente precisa adaptar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ir na escola, ensinar os professores, a gente precisa ser aberto, porque quanto mais fechado a gente for, pior vai ser para a nossa criança. É, e quando eu digo depende... Não, eu não tenho experiência em não escola regular aqui com a Ana Beatriz, então, assim, a escola regular é muito boa para ela, porque ela quer mais, porque ela vê que os amigos fazem mais. Então, isso é muito importante. Quando eu digo depende, eu quero dizer, é a família que vai colocar na balança isso, mas eu acho que, enquanto profissional que trabalhei na escola, por 16 anos, né, eu convivei com a diversidade todos os dias, né, cheguei a ter 40 alunos no meu AE, né, de inclusão, então, eu lutava por isso todos os dias, né, para divulgar a informação, então, eu acredito super que vale a pena, mas a família tem que tomar essa decisão, né, ver esse cenário, ver que escola é essa, né, tentar procurar uma escola inclusiva, a gente sabe que é uma tarefa muito difícil no Brasil, né, mas, assim, uma escola que esteja aberta a receber profissionais de fora já é uma coisa muito importante, porque, às vezes, tem escolas que nem deixam o profissional entrar, né, para fazer visitas, enfim, para orientar, então, isso é extremamente importante, a gente pensar numa escola que permita que os pais tenham a liberdade de ir até a sala, de ver o que está sendo feito, enfim, mas eu acredito que é extremamente válido o ensino regular para as nossas crianças. Claro que a gente sabe que tem casos que a escola vai optar para uma escola especializada, aí fica a escolha e critério da família, mas que é um ponto pacífico de que ajuda muito as nossas crianças, sim, com certeza. Ótimo. Tem uma família, tem uma pergunta aqui, de uma família que fez o seu curso, alfabetização intermediária, minha filha tem oito anos, autismo leve com hipotonia, ela já sabe escrever, adora desenhar, mas já tem escrito com letra cursiva, mas só tem, só está querendo usar a caixa alta agora. Será por qual motivo? Ela que estava entusiasmada com a letra cursiva no ano passado e agora não quer mais. Você já vivenciou essa situação? Já, não com o meu filho pessoal, assim, né, o meu filho, não uma questão pessoal, mas uma questão profissional. Eu já vi crianças que começaram, aparentemente ia fluir a letra cursiva, mas por algum motivo essas crianças retrocederam, não quiseram mais. Porque no início a gente vai mostrando algumas letras, depois conforme a gente vai treinando, né, a gente já vai treinando, não, mas a letra sozinha, a gente vai treinando a construção da palavra toda, em cursiva, então a tendência é ficando um pouco mais difícil, né, E aí, às vezes, essas crianças demoram mais para copiar, demorando mais para copiar, às vezes elas são as últimas a acabar, às vezes elas sendo as últimas a acabar, elas perdem um pedaço de uma outra atividade importante que elas gostariam de estar participando, e aí elas percebem que aquilo está sendo chato, maçante e difícil, elas retrocedem, entendeu? O que eu pensaria sobre isso, mãe? A letra cursiva, ela é uma parte estética da escrita, é para ficar bonito esteticamente, mas ela não diz nada sobre o processo de alfabetização dessa criança, então, assim, se a criança, se você ver que aquilo pode impactar lá na frente, que a criança pode ficar triste, porque todo mundo faz e ela não, que ela tem compreensão sobre aquilo, ou uma capacidade para desenvolver um pouco mais isso, então treine em casa, uns treinos a mais, para que ela não se sinta dessa forma na escola, e aí crie uma versão a letra cursiva. Mas se você vê que, de fato, aquilo está trazendo uma chateação, está sendo, a criança está começando até a não querer fazer as tarefas, porque tem que fazer em cursiva, gente, conversa com a professora, explica a situação, eu vou repetir, letra cursiva é a parte estética, é a parte bonita da escrita, mas ela não diz nada sobre o processo de alfabetização, a gente pode tranquilamente entender um texto em letra bastão, que a gente vai ler, vai conseguir entender o recado, está tudo certo, não se estresse em letra cursiva, pessoal. Isso. Vamos lá. Gostaria de saber onde consigo esses jogos para eu aplicar com o meu filho, adorei as atividades de bingo, jogo de memória, etc. A gente já conversou, né, Fabi? E eu vou, eu demonstrei algumas atividades nas gravações dos vídeos, e eu vou estar encaminhando para o pessoal da associação, e aí eles vão estar anexando isso lá no, na plataforma, tá bom? Isso. São materiais simplesinho, gente, pelo amor de Deus, mas ajuda vocês a treinar com as crianças. Pode deixar, vou mandar. Mas o importante é ajudar, né? É, é isso aí. A gente tem o curso de matemática básico, também com a Vanessa, na nossa plataforma, e daí tem uma pergunta aqui. Será que todas as crianças conseguem entender a matemática? Ou vai depender do nível de comprometimento de aprendizagem da criança? Então, essa é uma pergunta que, quando eu li, eu fiquei pensativa, sabe, Fabi? Porque eu não sou uma pessoa que eu tapo sobre uma peneira. Eu acho, Fabi, que impacta bastante o raciocínio lógico, sabe? Não é uma coisa que, às vezes, vem fábrica, vamos dizer assim, tipo, ai, toda criança entende matemática. Não. Mas a boa notícia é que raciocínio lógico dá pra ser estimulado, entendeu? Então, assim, a gente nunca pode colocar um teto, sabe? Dizer, não, com certeza, pelo nível de comprometimento que essa criança tem, não vai passar do 10. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente vai seguir pensando em estratégias pra que ela avance. Então, por isso, nesse curso de matemática, eu falo muito, assim, vamos pegar um número de cada vez, vamos trabalhar grafia, quantidade. Então, eu dou várias dicas de como apresentar isso. E acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Não é uma coisa, assim, que, ai, em três meses ele tem que estar pegando... Não, gente. Tem crianças... O que acontece é que tem crianças que vão muito rápido e tem crianças que vão ali no paciente da taruga, sabe? Mas com certeza, obviamente, quando eu tenho uma criança que tem um comprometimento maior, isso impacta no nível de raciocínio lógico. É óbvio. O que eu tenho que pensar sempre, Fabi, é o que eu quero pra essa criança pra que isso ajude ela a ser independente. Então, vai impactar pra mim se ela souber contar uma quantidade X pra que na vida eu diga pra ela, olha, põe quatro facas na mesa, sabe? Então, assim, ah, e essa atividade de quantidade, até esse número, eu acho legal, é importante, isso vai impactar na vida dela. Se eu ver que ela é realmente muito comprometida, então eu vou pensar em estratégias pra que isso seja funcional na vida dela e não vou me preocupar em ensinar centena pra essa criança, por exemplo, entende? Então, eu tenho que avaliar essas questões, mas a gente nunca, nunca, gente, nunca deixa de estimular, nunca, porque a gente pressupõe que a, que o comprometimento é muito grande, nunca. E daí, no link com essa pergunta, como ajudar na, a Lini perguntou aqui, como ajudar na contagem? Minha filha tem oito anos e só conta até dez. Então, como eu falei, nesse curso de matemática eu vou falar muito mais, mas como que a gente pode trabalhar? Essa questão, existem duas formas de contagem, eu vejo que muitas vezes as pessoas já fazem transposição, então pegam um item físico e esse movimento de transposição é um movimento difícil, por quê? Porque eu levo um, eu tenho que segurar esse número da minha cabeça, voltar motoramente, pegar outro item e eu tenho que lembrar que no meu eu tinha contado mesmo dois. Pra mim e pra ti, Fabi, isso é automático, porque a gente já tá treinado, mas pra uma criança às vezes que tem um atraso no desenvolvimento importante, quando ela chega no três, aí quando ela volta, que ela vai trazer o item de novo, ela olha pro adulto e diz, não sei mais onde eu tava. E aí isso impacta muito e aí a família acha, meu Deus, ela não vai conseguir contar nunca. Uma contagem mais simples, pessoal, é essa contagem do dedo, então os itens já estão aqui, eu só faço esse movimento, um, dois, três, quatro. Então a chance de eu me perder na contagem é menor, porque eu não tenho que transpor de um lado pro outro. Então tem várias coisas que eu falo assim lá no curso de matemática que eu vou explicando a melhor forma de trabalhar. Tem tanta coisa que eu poderia falar, senão eu vou ficar... mas tem técnicas. Aqui a gente tá cheio de perguntas, nosso horário tá quase terminando e eu vou tentar agilizar aí. Por que imitação e contato visual é possível alfabetizar para uma criança não verbal? visual? É, é possível, gente, mas assim, primeira porta de entrada para qualquer aprendizagem é o contato visual. Aí vocês vão dizer assim, ah, Vanessa, mas tem criança no espectro que não gosta de olhar para o outro. Tem, de fato tem. E aí quando eu tô falando de crianças no espectro, não necessariamente de crianças com apraxia de fala, mas ela precisa, mesmo que ela não me olhe fixamente, no meu olho, olho no olho, mas ela tem que me observar, ainda que seja de relance, entende? Então se eu tenho uma criança que não, quando eu digo atenção, quando eu digo contato visual, eu digo maior do que só o olho no olho, eu digo atenção compartilhada, que é prestar atenção no outro, independente de eu fazer o contato visual direto. Então quando eu tenho uma criança que ela não olha para nada, ela tá extremamente centrada em si, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, com certeza. E aí não é só alfabetização, eu vou ter um pouco mais de dificuldade de desenvolver qualquer habilidade com ela, né? Mas é possível sim, é possível sim. Tá, tô dando ali aqui uma olhada nas... Mas vou, vai deixando bem claro, tá, Fabi? Se eu tenho uma criança com baixa imitação, com baixa atenção compartilhada, eu não iria para alfabetização. Eu voltaria lá e, ó, nas habilidades para depois ir, porque eu acho que isso é mais importante do que a alfabetização. Tem pergunta aqui sobre direito da criança com a praxia na escola. A gente tem conteúdo sobre isso no nosso Instagram, no nosso YouTube. Tem pergunta aqui sobre como a escola conduzir. Temos dois guias sobre a praxia de falar na infância, um guia geral de conscientização, um guia inclusivo como essa criança com a praxia de falar na infância vai se beneficiar de algumas dicas para a escola. Eu estou com ele aqui pertinho, daqui a pouco eu vou pegar ali no meu... esse material é muito bom. Esse material você pode solicitar, você solicita no nosso site, é só, você paga o frete, você recebe quatro em cada, dois guias de conscientização da praxia e dois de inclusão. Temos muito, muito conteúdo no nosso YouTube, não deixem de assistir lá no AbraPraxia, tem o projeto AbraPraxia Solidária, se você não tem condições financeiras de ter os nossos cards, de ter os nossos cursos, se inscreva lá, a gente faz uma avaliação, a gente faz doação de curso, faz doação de material, então não deixe de preencher o material e enviar os comprovantes para a gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual que é o direito? O direito, eu já falei que a gente tem um filme, Como Faço Para Adquirir, está tudo, gente, no nosso site, www.apraxiabrasil.org. Vou me despedir aqui de vocês, amei fazer essa live, Vanessa, adoro a sua energia, acho que você faz a diferença na vida dessas mães, dessas crianças e fique aí, Bruna, tranquila, com o Gabriel, com o seu coração tranquilo. Beijo, Bruna! Estamos aqui, pois juntos somos bem, mais fortes, né, Vanessa? É isso aí. E vamos para a próxima live, semana que vem, sobre ferramentas para comunicação alternativa e aumentativa, num projeto em parceria com a Isaac Brasil, Abra Praxia, comunica, Téa, e a Carol Aguiar, que é da... A gente se comunica. A gente se comunica, é. Isso, a gente se comunica e como se comunicar, é um projeto também super legal que a Abra Praxia está liderando aí e que tem tudo no nosso YouTube, no nosso canal do Instagram. Muito, muito obrigado, Vanessa, por todas essas dicas maravilhosas, por se dedicar a um e se dedicar a essas crianças. Se ficou alguma coisa para trás, deixo lá o meu direct liberado para vocês virarem e perguntarem, à medida que eu conseguir eu vou responder, tá bom, pessoal? Obrigada, Fabi, adoro, sempre, sempre... Um beijo. Um beijo, boa noite, gente, vamos dormir, que amanhã é o dia que brancou. Boa noite, pessoal. Beijo, tchau. Boa noite, pessoal.